Um empurrãozinho para quem está começando uma ideia que pode criar um negócio é o programa de apoio a startups do Ministério da Economia. O Inovativa Brasil já auxiliou mais de 2 mil empreendimentos e tem a meta de atender mais 15 mil nos próximos anos. Apoiar empresas de inovação tecnológica que entram no mercado, as chamadas startups. Esse é o papel do Inovativa Brasil, o projeto que sinaliza o caminho para quem tem uma boa ideia, vem sendo reconhecido internacionalmente. Pelo segundo ano consecutivo, foi escolhido como o principal incentivador do setor no país. A Inovativa Brasil foi criada pelo governo federal em 2013. Desde então, mais de 2.200 startups passaram pelo programa. Elas recebem capacitação e apoio de uma rede de mentores formada por empreendedores, executivos de grandes empresas e investidores. O objetivo é criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios na área de inovação tecnológica. A plataforma 100 Open Startups também já premiou 67 startups que participaram do programa. A Comprovei, que este ano ficou em primeiro lugar na categoria logística, é uma delas. A empresa criou um aplicativo que rastreia encomendas. Pudemos aprimorar a nossa ideia e, principalmente, ajustar o nosso modelo de negócio. A meta do programa é atender 15 mil startups nos próximos anos. E nós faremos isso de forma gratuita, com os nossos mentores de altíssimo nível, para apoiar todas as startups interessadas no programa. E nós faremos isso de forma gratuita, com os nossos mentores.